Estamos de volta com o programa Bahia Motor e a Chevrolet apresenta a Spin com nova configuração. Agora mais acessível para 7 passageiros. Vamos conferir? Para a linha 2023 da Spin, o modelo da Chevrolet ganha novas versões e evoluções em acabamento que deixam o produto ainda mais atrativo. A primeira novidade é uma configuração mais acessível com 7 assentos, que chega para atender principalmente quem trabalha com transporte de passageiros. O Spin LT já vem equipado com os itens mais valorizados de conforto, segurança e conectividade, como multimídia MyLink, direção com assistência elétrica, transmissão automática de 6 velocidades, assistente de partida em aclive, controle eletrônico de tração e estabilidade e rodas de alumínio 15 polegadas. Outra inovação é o retorno da versão intermediária LTZ, mas que volta agora como uma configuração de 5 lugares para quem busca um automóvel em acabamentos exclusivos. O compartimento de carga chega a 710 litros, isso considerando somente o volume até a altura dos bancos, sem obstruir a área envidraçada. Como comparação, este espaço é cerca de duas vezes maior que SUVs de comprimento semelhante, o que permite levar uma cadeira de rodas montada. Em comum, todas as versões do Spin ganham nova opção de cor cinza grafite, para carroceria e mudanças de acabamento interno, como painel, bancos e os revestimentos das portas em novos tons. No caso do modelo Active, de apelo aventureiro, muda também as cores do quadro de instrumentos, as costuras pés-pontadas, que adornam bancos e volante e detalhes das rodas. Já o modelo de luxo, o Premier, troca toda a cobertura dos assentos e painéis de porta. Sai o marrom para entrar uma combinação de preto com azul escuro, proporcionando um aspecto mais tecnológico à cabine. Comum a todas as configurações do Spin, também é a segunda fileira de bancos com mecanismo corrediço. Por ser montado sobre trilhos, a peça pode ser movimentada 50mm para frente ou 60mm para trás, no intuito de redistribuir melhor os espaços, conforme a necessidade do usuário. No início do ano, o Spin passou por uma abrangente atualização, com evoluções no motor, transmissão, arquitetura eletrônica, sistemas de exaustão, indução e armazenamento e distribuição de combustível. Tudo isso trouxe uma melhor dirigibilidade ao veículo e reduziu a emissão média de gases em até 43%. A linha 2023 do Spin reserva ainda outras inovações, a começar pela ampliação da gama de acessórios, entre eles o sistema de partida do motor na chave por controle remoto e o sistema de acendimento automático dos haróis com sensor crepuscular. Outra novidade são as novas configurações do modelo, equipadas com transmissão manual de seis marchas, que chegam ao mercado nos próximos meses para atender essencialmente o público frotista.